Luciano Camargo, de 50 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira para celebrar os 29 anos do filho, Natan Camargo, fruto de seu antigo relacionamento com a empresária. Mariana Costa, irmã do cantor Leonardo. No Instagram, o sertanejo publicou uma foto ao lado do aniversariante e não poupou elogios ao rapaz. Eita que chegou o dia dele! Filho amado, sempre gosto de contar o significado do seu nome. Natan, presente de Deus. E desde que você nasceu, é assim que me sinto, sendo presenteado, todos os dias por Deus. Sou grato a ele por ter me dado o privilégio de ser o seu pai. Na Bíblia está escrito que filhos são herança de Deus e que herança, iniciou o artista na legenda da publicação. Filho, eu poderia falar tanto sobre você, da sua educação, da sua disposição em sempre ajudar, da alegria que você traz, toda vez que chega nos lugares. Seu cuidado, amor, carinho, tudo o que você carrega nesse coração gigante. Mas por mais que eu tente, não conseguirei colocar aqui, tudo o que você é como filho, como meu amigo. Filho, hoje sempre desejo o melhor em tudo para você. Feliz aniversário! Parabéns! Finalizou o cantor.